Senhor Jesus, eu quero um renovo na minha vida, eu quero ser fortalecido, eu quero ser fortalecida, eu quero o Senhor te buscar, eu quero fazer parte da tua igreja que vai morar contigo no céu, eu quero orar por você nesta noite, eu sei que queria mais alguém, que precisaria estar aqui, quem sabe alguém de nós irmãos, que aqui estamos, obreiros do Senhor, quem sabe alguém de nós precisaríamos estar ali, descer e dizer Deus, tem misericórdia de mim, dizer Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, por mim a gastona, manda lá, magaçoe, dizer Deus, tem misericórdia de mim, eu preciso, eu quero, eu não quero lutar em vão do Senhor, mas eu quero fazer parte da igreja que vai morar contigo, teria mais alguém, que precisaria estar aqui? mas ninguém, não é feio não, não é, aleluia, feio é ficar no dia de um arrebatamento da igreja, aí é ruim, aí é ruim, agora nós temos oportunidade, a porta está aberta, para mim e para você, a porta está aberta, um dia nós vamos querer chegar perante o altar do Senhor, e não vamos ter oportunidade, porque a hora passou, o fim chegou, agora não tem mais, mas hoje ainda é dia, de nós chegarmos perante o Senhor e dizer Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, me abençoa, me fortalece, me dê graça, me dê convicção, da minha salvação, Senhor, teria mais alguém? Não tem? Toma Lise, ali teríamos alguém? Nós vamos orar a Deus então, vamos fazer uma corrente de oração, queria que você pegasse na mão da pessoa que está do seu lado, agora, vamos pegar na mão do outro aqui, nós vamos orar a Deus, vamos clamar a Deus por dizer o Senhor, vamos clamar a Deus pela nossa igreja, meus queridos, uma igreja tão linda, uma igreja tão abençoada, uma igreja tão maravilhosa, que Deus deu para nós, aqui neste bairro, no bairro São Luís, mas parece que nem todos valorizam, aquilo que Deus deu, para cada um de nós, nós vamos orar pela igreja de Monte Geral, pelo setor aqui do bairro São Luís, vamos orar então, vamos clamar a Deus, orem comigo nosso Deus, nosso Pai Celestial, rende mais, da lhe mara que a soeira, eu te louvo, Senhor Jesus, tenho misericórdia de novo, está por aí despesa, eu também preciso da Tua misericórdia do Deus, eu também preciso da Tua graça, meu Deus, a Tua chuva, eu preciso de um renome espiritual, para a minha vida, cada dia, Pai, por um avanço, e por um avanço, abençoa cada um dos meus filhos, e os nossos filhos, também, que eu vou dar, que eu vou dar, fortalece, nos dê convicção de salvação, nos dê temor, de remorso, por um santo, meu Pai, que Deus possa ter servido, a Senhor, nos preparando, a cada dia mais, para o dia, do arrebatamento, da igreja, fala conosco, fala com a Tua igreja, que muitos podem valorizar a igreja, que não desce para este bairro, para este lugar, a tira frieza espiritual, a alma esperta, reanima, Senhor, aqueles que tem o anjo, que estão na igreja, de uma casa, para conosco, salva almas, aqueles que estão lá, nos fortalece, puros e enfermos, Deus faça os prodígios, milagres, e maravilha, nosso Pai, eu entrego tudo, que gostamos, e te agradeço, a Deus, em nome de Jesus, amém, e amém, Jesus, para o pão, aqui também, na cadeira, hoje você vai dar um abraço, para a pessoa que está do seu lado, e vai dizer uma palavra, abençoada para ela, que você sentiu, e dizer, diga, que assim Deus te abençoe, sejamos mais vigilantes, nos preparamos a cada dia mais, porque Jesus está vindo, Jesus está voltando, sente só um pouquinho, irmão, só um pouquinho, eu quero mais uma vez, agradecer aos irmãos, as irmãs, os obreiros, que aqui chegaram, o conjunto, Deus abençoe a todos, e a todas, em nome de Jesus, somente vamos dar os avisos, é,